Eu sou como a noite escura, só vendo o sol de aventura, quando deixar de viver. Eu sou como a noite escura, só vendo o sol de aventura, quando deixar de viver. Minha alma é nuvem cinzenta, que só desfaz a tormenta, no momento em que morrer. Como a guitarra que chora, como o gemido da nora, que andando não tem caminho. Como a guitarra que chora, como o gemido da nora, que andando não tem caminho. Meu coração não descansa e vai batindo sem esperança e vai chorando baixinho. Quando eu deixar de cantar, por minha voz me faltar, o fode reza por mim. Quando eu deixar de cantar, por minha voz me faltar, o fode reza por mim. Tu tens sempre quem te queira e eu terei por companheira esta tristeza sem fim. Tu tens sempre quem te queira e eu terei por companheira esta tristeza sem fim.